Onde é que ela está? A Felipa, não é? A Felipa, sim. Parece que foi novamente, como já é habitual, vasculhar nos bastidores de morangos com açúcar e vamos lá ver o que é que ela está a fazer. Exatamente, vamos lá ver por onde é que anda a nossa Felipa. Uma vedeta, uma estrela, o João Andrade... Ameida? O João Almeida, sim. Isso, é que eu gostava de saber o que é que o João pensa. Eu sou resta problemática. Tenho... Estás muito engraçado. Tenho a dizer que não uso. Não uso porque tenho muito amor ao meu cinto, também gosto muito de utilizar o cinto e já me aconteceu uma vez que fui passar uns dias fora, levei dois pares de calças. Levei umas calças que realmente não me caíam, ficavam bem e levei outras mais largas que realmente... E como eu estava com aquelas, não me lembrei do cinto. Na altura estava bem com aquelas. Conclusão, andei com umas calças larguíssimas sempre a caírem-me. Eu queria dar uma corrida lá e umas calças tudo pelo fogo. E pronto, e não gostei. E a partir daí, sempre com o cintozinho, sempre eu... Mostra lá. Normal, o cintozinho. Mesmo quando é um bocadinho largo, está aí tudo seguro, não é, João? Está, está. Pois. É bom lembrar que este jovem, que fala assim desta maneira, e que tem este talento para comunicar, tem apenas 16 anos. 16 anos. E é de gom do mar, não é? De gom do mar, sim. Muito bem. Eu tenho de fazer-te um desafio, de que eu vou-te colocar um desafio, não fiques nervoso. O João não fica. Não, nunca, nunca. Mas o que é que tu achas desta moda? Porque tu vês hoje em dia jovens da tua idade, com os boxers à mostra, não é mesmo com o rabiós quase à mostra, não é? Eu discordo de muitas coisas, mas pronto, como tenho que aceitar, vivo na sociedade, não estou numa sociedade à parte, logo, mesmo que não goste, tenho que conviver com isso. Mas não gostas porquê? Porque achas que é de mau gosto? Não, não é. É incente, incurroso ou não? Como não faz muito bem, eu não gosto bem em mim, também não gosto muito de ver nos outros, cara. Se for uma rapariga bonita, reitosa, pronto, é isso. Se calhar já não. Ah, lá, parou. Pois cai o box, cai a calça, pois tem alguma razão. Mas o que é que uma rapariga pode usar e um rapaz não pode usar? Porque ele gosta mais de ver rapariga. Pode ou que não pode, estou a dizer que gosto mais. Pior era se fosse ao contrário, não é? Mas a moda é a mesma, tanto seja para rapariga... Claro, eu não estou a dizer que gosto da moda, estou a dizer que se for uma rapariga bonita, eu gosto mais de ver a moda. Não estou a dizer que deve utilizar mais, nem que deve utilizar menos. Aí ela sai ao teu lado, aí ela ganha ao teu lado... Acho que lhe fica bastante bem. João, é um exagero esta medida de uma cidade norte-americana. Acho que punir as pessoas, acho-se demais. Se calhar há certos casos em que realmente as pessoas que usam, se calhar deviam ter também um bom senso, que talvez para não provocar alvoroço. Se calhar em lugares que realmente são mais calmos, porque sou para a escola, é proibido, por exemplo, usar o telemóvel. E eu já assisti muito mais alvoroço por causa de uma pessoa que está realmente com os boxers quase todos à mostra, já levantam muito mais alvoroço entre os alunos atrás do que, por exemplo, um único telemóvel. Mas isso também não é punir, isso acho que é cada um que deve ter bom senso nessas coisas. Está lá, está, e acho que não deve ir para lá para também destruir, porque há muitos que também utilizam isso mesmo numa maneira de poder destruir as coisas. Tenho um desafio a colocar-te, para as semanas às férias. Estou. Escolhes um dia para vires aqui apresentar o programa todo comigo. E eu faço-te chegar a Gondomar toda a documentação sobre todas as histórias. E portanto sentas-te aqui ao meu lado a fazer as entrevistas todas, tens outra perspectiva certamente diferente da minha, e fazes um programa comigo durante três horas. Aceitas-nos a ter? Aceito. É, não. Que bem. Também é uma escola para mim. Divide o protagonismo para alguém que nunca fez televisão. Quer dizer, alguém que tem a paixão da representação e do teatro, contudo não tem nada a ver com estes convidados. Se bem se lembra, esteve aqui esta semana, justamente na passada segunda-feira, e deu show, deu espetáculo, porque eu não gosto muito de usar palavras que não sejam portuguesas. É de Gondomar, lembra-se, lembra-se, é o João Almeida. O tema. Ah, temos um exemplo muito curioso, porque o João é do Contra. Neste naipa. É, no por causa, neste naipa sou. Eu, por exemplo, tudo que toca à saúde, sou um bocado maricas nestas coisas e... É, parou! O que é que se quer dizer? Ser um bocado maricas nestas coisas? Tenho muitos cuidados nesta... A saúde é coisa que eu não descuro. Isso não é de ser maricas. Não é, falei maricas entre aspas. Não é, maricas, com outros sentidos que isso não. Claro, claro, a gente entende, João. Bom, e quando vou para a praia, costumo ir para a praia bastante cedo, também gosto de acordar cedo. Vou, estou a acostumar o dia todo, vou de manhã. Por volta do meio-via vou comer, levo a minha merenda de casa, vou lá, vou comer. Fazemos lá uns taminezinhos. Com sombrinha, com sombrinha. Com sombrinha. Ah, vais piquenicar para a praia. Vou, com os colegas, vou... Montas uns taminezinhos. E o que é que levas na merenda? Queremos saber tudo. Vamos levar uns panados no meio do pão. Que é bom de fazer em casa. Fritos. Atenção, que isto vai para outros repas. Eu sou fã do João. Eu sou fã do João. Olha, amanhã podes vir cá. Ficas cá para amanhã. Ficas, ficas. Ficas cá para amanhã, porque amanhã é a moda das calças descaídas. Que já dá multa e prisão numa cidade norte-americana, fiquem sabendo. Também são os puritanos. Enfim, vale a Deus. Os polvos puritanos. E o crime nessa cidade. Calma lá. Vamos agora falar de outra coisa que me interessa a propósito do piquenique. Panados. É frito. Não é bom. Depois, bevidas? Bebo água. Isso leva sempre a aguinha. E por que água? Um litro, um litro e meio. A água hidrata. Nós hidratamos face ao som. Litro, litro e meio. Muito bem. Litro, litro e meio. E costumo beber. Às vezes até compro lá mais, porque eu gosto muito de água. Depois leva sempre uma maçazinha também. Lá no meu... No sítiozinho. Uma maçazinha. E pronto. Uma maçazinha no sítiozinho. Lá na pontinha da mochila, no cantinho da mochila. Eu conheci a laranja na boca do leitão. Vai adiante. Por causa de laranja não gosto, tem que estar a descascar. Exatamente. Vais para a praia, portanto, manhã cedo. Manhã cedo. Aliás, a praia é fantástica. Parece que eu vou à praia. Manhã cedo. E depois ficas até o final do dia? Costumo ficar até o final do dia. Mas sempre que esguardado o sol como? Sim, sim. Costumo ir dar uma volta, porque eu vou passitos que não é... Pronto, eu não moro à beira da praia. Portanto, vão sempre passitos diferentes. Damos lá uma volta, a conhecer a cidade, tento umas lojas. Aí, sais da praia. Sim, sim. Vou mesmo dar uma volta a comer e vou dar uma volta logo pela cidade. Duas, três horas. E tuas voltas no final do dia. Aí também dá-se ao sol, sabe? Não está a dizer nada. Mas tem camisola e visto no céu. E bonezinho. E bonezinho. Isto tem de fato de seis, sete. Uma peça de roupa, uma t-shirt, doutor. Eu ouvi dizer que podia ser apenas... Significa um fator seis, sete, oito. Não, é mais. É mais? Mas é mais, sobretudo, se for escura e se for de uma malha apertada. Portanto, assim não estás mais. Então não ficas bronzeado. Não fico muito. Isso também depende do tempo que eu vou para a praia. Se for saber um ano que eu vou mais para a praia, incombino e mais para a praia, que se proporcione mesmo e mais para a praia, fico mais. Que tenho mais tempo de praia. Mas tu achas graça a ficar. Porque, vamos lá ver, nós estamos hoje aqui a tratar de uma coisa, se bem que não tínhamos florado muito isso. Há pessoas que vivem obcecadas com o bronzeamento. Há pessoas que ficam pretas, que gostam. Aliás, há pessoas que começam muito cedo através dos celulares para ficarem todo o ano praticamente bem bronzeados. Tu, isto não faz sentido na tua vida? Não, não faz sentido. Compreendo pessoas que gostem. Não tenho nada contra essas pessoas. Pronto, gostam. Tenho, se calhar, algo contra as pessoas que realmente prejudicam a saúde, porque estão realmente a prejudicar a saúde e isso é mal. Mas é tudo por causa da saúde, de uma vida saudável, não é? Claro, quero viver até aos 90 anos, pelo menos. Ou mais. Ou mais, bem, 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 bem. Mas agora com saúde, não adianta viver assim. E com dinheiro também, também sem dinheiro não se vai lá. Não se sabe lá onde? Não se vive bem, se tiveres... Com qualidade, não é? Claro, pelo menos com a qualidade necessária, com necessário, pronto. Uma casa porreira, com um carrinho. Olha, tu ao menos há para conversar sobre tudo. O que é uma casa porreira? É uma casa, sabe, uma casa grande, com espaço para ter as coisas. Espaço para quê? O que é que tu gostas de ter? Para ti e para a tua família? Sim, para todos. Qual é o projeto de família para ti? Comidar bons amigos, é muito... Vamos viver todos, compro um castelo quando for rico, vamos falar com eles. Então, eu vou rodar. Queres ter uma família grande ou achas que vais ter... Não, não sei. É como se proporcionar. É curtir a vida, não é curtir a vida. Que idade tens? Eu tenho 16 anos. É muito novo. Nem para como é que pensaste? 16 anos. Olha, já agora. Ah, aí ao lado de alguns dos teus ídolos de Morancos com a Silca. Estiveste aqui justamente com o tema que tem a ver com ídolos e com Morancos com a Silca. Sobre isso eu só gostava de dizer uma coisa, foi que um pequeno apartezinho, que eu tivemos aí a falar e por esquecimento não referimos o endereço do fórum. E foi-me solicitado para referir o endereço do fórum. O endereço do fórum é... Quem é que solicitou isso? Foi o endereço do fórum, o André, que estava... Pois. Estava no ponto. Portanto, o fórum é... Um abraço para o André. Um abraço. Um abraço. Um abraço para o André. Um abraço para eu. E para ele também. É ele que coloca no YouTube todas as imagens do... Você ainda tem ideia? Aquelas partes gagas. Aquelas do... As partes gagas. Eu estraguei, não é, né, a dançar em todos. Mas há dezenas... Mas essa é melhor. Há dezenas de vídeos... Essa é a melhor, Manoel Luiz. Não, não, a melhor é a da vaca. Uma vaca a fazer xixi no estúdio e a cair um assistente em cima do xixi, o Pedro. Exatamente, já lá vão uns anos.